Pagar e sempre Dona Mônica está com medo do sol Muito bem preparada Camisa Mano comprida Chapéu na cabeça Está preparada Mas graças a Deus o sol vai ser Vai ser generoso com a gente Então vamos Entrar no clima de oração Para a gente Iniciar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Iniciemos a nossa caminhada Com pessoal da música Eu tenho A imagem do Senhor José Vamos pegar na frente de pau Podemos pegar a vinha da direita Podemos deixar espaço Para passar Um lindo oração Inventou esse momento ao Senhor Para que o Senhor seja conosco A auxilie neste momento Venha ao Senhor Quem quer fazer a poupa? Vim que alegres cantemos A Deus demos louvor São José exalvemos Sempre com mais vigor São José Após nosso amor Sede em nós Pega a fita Para que eu possa dar uma foto Aumentai o nosso percor Aumentai o nosso percor Diz o verbo divino Para os nomes de paz O glórião do destino Para nós encontrar São José Aumentai o nosso percor Aumentai o nosso percor Aumentai o nosso percor Aumentai o nosso percor Bom dia Aumentai o nosso percor Bom dia Bom dia Bom dia Aumentai o nosso percor Bom dia Bom dia ressuscitou ao terceiro dia, e que veio no céu, e que está sentado em frente do nosso amor, do nosso amor, no dia a divina, e o nosso amor, e o meu filho do Senhor, a nossa integridade católica, a comunhão do Senhor, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, e a nós o nosso reino, seja feita a nossa vida, assim na frente do fundo do céu. Amém. 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 Deu certo? De nada. Meu glorioso Senhor. for que estou na advertir ao Senhor. Um project que vaiós. proposals jonamentos que vão comunicar no senhorco. ... valor... 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 Forte. Amém. 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 Amós, o glorioso São José, ofereça este texto em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tripulações, principalmente na hora da água manha. Lembrai como estão no céu, o professor querido, lembrai do que a glória de Jesus e a glória de Jesus e a glória de Jesus. Amém. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe do Senhor, Maria que eu quero bem, Maria do mundo do amor, igual a você. Ave Maria, 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 Ave Amém. Mãe do Senhor, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe do Senhor. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Deus, grava-nos, pecadores, glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, Deus, grava-nos, pecadores, glória e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, o Espírito Santo. Como era do Espírito, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, que nós nos entreguem. Tu pagas nos altos, todo mundo será. São o reino, o rino, o reino, e o rino. Lá nos envelhecemos, a Deus e a Deus do homens. Maria concebida sem pecado. São José. Viriz, viraleve, cantemos. Amém. Amém. Cede em nosso pronto, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Jéssica, tá no sítio? Tá. Deixa eu me deixar aí. O cristão que me amparo, esse canto aceitar. São José, a nós nosso amor, seja em nosso pronto, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. São José, que o fante vai agora gozar. Fica sempre reinante. É. 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 São José, a nós, nosso amor, desde nosso bom procedor, aumentai, aumentai o nosso perdão. Como está bonito nosso aberto fruto, não é? Um sorro de palmas para o nosso bem. Que cuida de todos nós. Amém. 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 Ajuda a caleta Você fica daqui pra trás Vai apresentando aí As suas intenções Cada um faça A presta da sua intenção O seu agradecimento Que Deus Possa nos acolher Que Deus possa Pela intercessão de São José Atender os nossos pedidos Peçamos a Deus Que nos conceda saúde E alma E corpo E vamos rezar também Pelo nome da vida De Maria José Medeiros Pelo vigésimo dia Do falecimento De Isabel Maria Pereira Bezinha Por José Pereira Neto E por Augusto Alves Dantas Vamos cantar agora O canto inicial Com Jesus e com Maria Vez que temos hoje a glória De José que o Pai no dia Vez entrar em nossa história Da Mãe Virgem Santo entre os santos Santo entre os santos Como a Bíblia te revela Sendo bolso vais um dia Doivo ser de alguém feliz Para ser noivo de Maria Para ser noivo de Maria És um justo a Bíblia O diz Com Jesus e com Maria Vez que o Pai no dia Vez que temos hoje a glória Vez que o Pai no dia Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor que está no meio de nós É quem nos ama E quem nos acolhe Do jeito que nós somos Para nos transformar Em novas criaturas Por isso Confiantes na misericórdia do Deus Que é bondade e compaixão Peçamos perdão Pelos nossos pecados Senhor Que vireis de salvar Os corações arrependidos Que é tarde Que é tarde Que é tarde Piedade 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 Ó Cristo Que vireis te chamar Os pecadores Humilhados Miedade, Miedade, Miedade de nós, Miedade, Miedade, Miedade de nós. Senhor que intercedeis por nós, Junto a Deus Pai que nos perdoa, Miedade, Miedade de nós, Miedade, Miedade de nós, 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 M e nós movemos o nosso Deus cantando por nós Amém nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso nós nos louvamos nós nos bendizemos nós nos adoramos nós nos glorificamos nós nos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Vem o Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Pois deixais a direita do Pai, vem de piedade de nós. Só vós, pois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Porém, vós, Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José, o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei a vossa igreja, conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive em reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A leitura do livro, a leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan, desde estrelas. Vai dizer ao meu servo da vida, Assim fala o Senhor, quando chegar o Filho dos teus dias, e rebosais com o meu Pai, então suscitarei depois de ti um Filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será Ele que construirá uma casa para meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para Ele o Pai, e Ele será para mim o Filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a sua descendência durará eternamente. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Por fim de cestes, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. E a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo. Onde encontro a salvação. Guardarei eternamente. Para ele a minha graça. E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Glória e loucou a Cristo. Glória e loucou a Cristo. Aclamai de fé. Glória e loucou a Cristo. Luz de nossa fé. Glória e loucou a Cristo. Glória e loucou a Cristo. Glória e loucou a Cristo. Luz de nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ela está no meio de nós. Proclamação do santo evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria. Na qual nasceu Jesus, que é chamado por Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em seu sonho e lhe disse. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, o que ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que o assunto tomando mais um metro, ele já encosta aqui, né? Eu leio para vocês a foto, porque ela é importante. Então, a Bicicloide, hoje, da Arca de São Paulo aos Romanos, e eu não sei se vocês têm participado nos últimos dias das celebrações, principalmente nesse tempo, fora esse palco, se a gente tem o que faz a palavra de um dia, mas ele já tem prazer, com a lei, com a lei, com a lei, com a lei, com a lei. Como o filho de Deus precisava ser o direito do Senhor, evidentemente que essa prosperidade, ela vai cada vez mais se manter firme, se houver que existisse. Por isso o apóstolo Paulo diz que não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que Deus prometeu o mundo como herança, ou a sua descendência e a vitória da fé se torna herdeiro. Logo, a conexão de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Deus. Tanto para a descendência que se apega a lei, quanto para a que se apoia somente a Deus de Abraão, que é o pai sobre Deus. Hoje está escrito, Eu tenho de ti pai de muitos pobres. Ele é pai diante de Deus, porque creio em Deus, quem vive e fica os mortos, e pai de muitos pobres, que ante a vida de Deus. Contra tudo esperança do mundo, e ele se mostre na esperança e na paz. O que é o pai de Deus do homem, o povo e a vida de Deus. Assim será o seu povo e o povo. O que é isso se tornar tudo esperança, depois de ter uma cidade. E eu quis te apresentar, em cabeça da casa, Uma das histórias religiosas, humanas, literárias entre os seres humanos, algumas personagens que se propõem na teoria da matrícula e da espécie. Uma delas é a seua do rio-vivo. O peixe é o peixe que está fazendo. São vários, umas falas que tem o reino que é do estado. É o peixe que vem que faz, nos referentes, nos sentem? Nos sentem? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PELO PAPA PELO PAPA PELO PAPA E SUA MISSÃO DE CONDUZIR A ENGREJA PARA QUE CORRESPONDA SEMPRE COMO SÃO JOSÉ AOS DESÍGNOS DIVINOS REZEMOS PELOS PAIS DE FAMÍLIA PARA QUE SEJAM AMENSOADOS NAS SUAS RESPONSABILIDADES DE CUIDADO COM A VIDA DE SEUS TILHOS REZEMOS PELOS DESENTREGADOS PARA QUE ENCONTREM OPORTUNIDADES DE TRABALHO DIGNO REZEMOS PELOS DEVOTOS DE SÃO JOSÉ PARA QUE SEJAM APARADOS PELA PROTEÇÃO DO ESPOSO DA VIRGEM MARIA E BUSQUEM SER A SEU EXEMPLO PESSOAS JUSTAS E SOLIDÁRIAS PELA INTERSEÇÃO DE SÃO JOSÉ Ouvir o ensino Uma prece também pelas religiosas da nossa comunidade que tem São José no seu padrão que procurem que procurem e a sua fidelidade a Deus até o dia de presente-nos intercessando São José ouvindo-nos Senhor pela comunidade saudável que hoje começa a festa em seu padroeiro o glorioso São José que em todas as suas virtudes possam crescer na fé e no amor a Deus Resolva-nos Ouvindo-nos Senhor por todos nós que estamos prestes a celebrar os mistérios pascais para que possamos a partir da Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus sermos novas criaturas e nos prece também ... com tudo isso pedimos ao Pai por Cristo vosso Filho que convosco se ele tenha na unidade com o Espírito Santo Amém ... ... enquanto isso cantemos ... ... Trazemos a mesa santa, o pronto de nossas mãos. Uma transforma, outra planta e alimenta mil irmãos. O trabalho, quem diria, era a missão de José. Que sustentava Maria e Jesus em Nazaré. Que sustentava Maria e Jesus em Nazaré. Trazemos também o vinho, que goda e samba e alegria. Pois Deus nos quer com carinho, em felizes noite e dia. Com gestos mil, com sorriso, como gotinha de luz. José fez um paraíso, do lar da mãe de Jesus. José fez um paraíso, do lar da mãe de Jesus. Oferta as pombos na cesta, gotas de nosso suor. Pois nossa missa é uma festa, da partilha e do amor. Para que fosse levada ao mundo esta luz da fé. Quanta madeira apanhada, do suor de São José. Quanta madeira apanhada, do suor de São José. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceita por Deus, Pai, todo poderoso. Senhor, assim como São José se dedicou com amor e fidelidade, ao serviço do vosso Filho Unigênito, nascido da Virgem Maria. Senhor, assim como São José. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na solenidade de São José, louvar, bendizer e proclamar Vossa grandeza. Ele, homem justo, dado por esposo à Virgem Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da Vossa família para cuidar como Pai do Vosso Filho Unigênito. Concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor vosso. Concebido pelo poder do Senhor, Jesus Cristo, Senhor vosso. Senhor Deus, comece. Senhor, nos anjos, os anjos, os anjos, os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam. os céus e as forças celestes com os beatos serafins, unidos e exultantes que os celebram concebem também a nós associados aos seus louvores, cantando a uma santa santo 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 Senhor Deus tu me peças o céu e a terra toca na vossa glória os ama nas alturas querido em nome do Senhor os ama nas alturas nas alturas santo 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 na verdade sobre eles o vosso Espírito a vida que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão pronunciou a benção de ação de graças partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo do fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazem isto em memória glória de irmã eis o mistério da fé eis o mistério da fé vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus vinde Senhor Jesus celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice e da salvação e nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença em si suplicando nós pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo faze de nós o seu corpo e o seu Espírito lembrai-vos ao Pai da vossa igreja que se faz presente pela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco o Bispo Antônio Carlos do mundo inteiro nos presença em Deus e diabos em todos os primeiros do nosso corpo lembrai-vos e trai-vos também a vossa misericórdia aos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança e a vossa misericórdia e a vossa misericórdia de todos os que partem-nos a vossa misericórdia e a vossa misericórdia São José e a vossa misericórdia e a vossa misericórdia e a vossa misericórdia Com Jesus Cristo, o vosso Filho. Com Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória por todos os séculos, dois séculos. Amém! 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 Vosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade. Seja feita a Vossa vontade, e assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá-nos e perdoai-nos Vossas ofensas, assim como nós. Perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, oh Pai da ilusão. Será que é ano da linha? Vai ver umas quatro pessoas ali. Ei Margarida, tem uma vez. Agora é daquelas canoas, era uma canoa grande. Cabiam umas quinze pessoas dentro. Viam umas dez pessoas. Só Papai e Mamãe e Vossa Igreja. Dá-lhe segundo o Vosso desejo, a paz e a humildade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor, seja sempre um. Pai de Cristo nos unir. Irmãos e irmãs, sabramos em Cristo Jesus. Pai de Cristo. 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 Tinha dez pessoas, só Papai e Mamãe saberem nadar. Tہem cleansing assim com Cristo. Júlio de Cristo. Pai de Cristo. Júlio de Cristo. Tem um dia a ir, não o lençol, mesmo que lê não é! Calma. Com ele, começa a assistir que elas são famintas! Tão pau! Tem um dia de uma até que então brumca. Tem um dia de umaổi e ae o que tem o que ação estaha. No legal. É pré-natünos, tem um dia que terá aях e tem os re toothos dos fлãos e amadinhos. Então ALütfen, diganimar aqui às BARACAS e ordem na vida da igreja. Acho que teu um dia depois deixnamento que estou simulate. Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós. Veio de Deus que traz o pecado comum, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Amém. 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 Faz 11 anos da Academia da Praça. Agora é agulha. Mas cresceu com a comida. Está bem, né, Valdir? Está bem, graças. E o teu trabalho lhe deu Vem ajudar-nos, José. Ensina-nos outra vez A receber com mais fé O pão que Jesus se fez José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falta em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Mas cresceu com a comida E o teu trabalho lhe deu Este Jesus são criança Que deu razão pra viver Pra nos crescer da esperança Por este pão aqui tem O Pão que lhe deu Consegui ter com voz Edifício,ña, silêncio e rezo Se eu mundiais E o meu bolo Ele betuba Amém. 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 Essa calça quem me deu foi irmã Marise, que agora não é mais irmã, que se casou, se... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL